Já que tenho de discutir o que há de errado, eis uma das primeiras coisas que está errada, a profunda e silenciosa suposição moderna de que as coisas do passado tornaram-se impossíveis. Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vim trazer uma resenha da obra O que há de errado com o mundo, do nosso querido Chesterton. Essa obra foi publicada pela editora Eclésia em 2013, e ela é uma obra que foi escrita em 1910. Mas, na verdade, parece que ela foi escrita hoje, ou pelo menos há uma década atrás. Por quê? Porque essa obra traz como que profecias. Parece que Chesterton foi realmente um profeta, porque várias coisas, vários problemas que ele denunciou nessa obra são muito atuais. Uma obra que foi escrita há mais de 100 anos. Essa obra fala de problemas muito atuais. Então, por isso que se diz que Chesterton é quase um profeta. E essas profecias estão se cumprindo ainda nos dias de hoje, e por isso há muitas críticas referentes a esse autor. E a época que Chesterton viveu foi apenas o despontar desses problemas que fizeram surgir a crise que nós vivemos hoje. Afinal, que crise é essa? O que há de errado com o mundo? O que está tão errado? Ora, o homem está errado, a mulher está errado, a educação está errada, o governo está errado. Sim, muitas coisas estão erradas. Ora, mas por que estão erradas? O homem está errado, porque o homem acovardou-se diante dos seus antepassados, justificando a seu bel prazer que as coisas do passado são impossíveis, ou simplesmente coisas do passado. Chesterton deixa claro esta atitude covarde do homem moderno quando declara que o futuro é um refúgio onde nos escondemos da competição feroz de nossos antepassados. E também quando diz que os homens inventam novas ideias porque não se atrevem a buscar os antigos. Essa é a verdade. Isso é tão errado porque é fato que os grandes homens da história sempre tiveram seus olhos fixos no passado. Eles compreendiam que é necessário andar com os pés virados para frente, mas com o rosto virado para trás. Então, o homem moderno está errado. A mulher está errada. A mulher está errada porque ela se rendeu ao homem em busca de liberdade. Sim, ela se rendeu ao homem porque admitiu finalmente que os homens sempre estiveram certos e as mulheres erradas. Isto é, que é muito melhor e muito mais importante se preocupar com a vida pública do que com a vida privada. Isto é, é mais importante se meter em questões parlamentares, políticas, em relação ao governo ou trabalho que é fora do lar do que com o lar propriamente dito, com a sua casa, onde habitam os seus filhos. Em busca de liberdade, a mulher perdeu a dignidade do amor, da qual era anfitriã, e se rebaixou ao nível do homem, ou seja, tornando-se um camarada do homem, tornando-se seu igual. A mulher, como uma louca, quis fundir a sua alma com a masculinidade, renunciando a todos os seus privilégios e a sua tão nobre e sublime missão. As mulheres, que antes tinham cinco, seis profissões, agora elas têm só uma profissão. As mulheres nunca deixaram de buscar um lar, elas apenas estão se dirigindo ao lugar errado, ou seja, ao trabalho em um escritório, por exemplo, e não mais dirigindo ao seu lar, com a sua família. Elas querem um lar, mas elas acreditam que esse lar está na mesa de uma escrivaninha de um escritório. E aí é interessante que Chesterton nos diz o seguinte, As mulheres modernas defendem seus escritórios com toda a fúria da domesticidade. Elas lutam pela escrivaninha e pela máquina de escrever, como se pela lareira e pelo lar, e desenvolvem uma espécie de feroz postura de esposa no interesse do chefe invisível da empresa. É por isso que fazem tão bem o trabalho de escritório, e é por isso que não devem fazê-lo. E aí podemos fazer um paralelo disso, como Chesterton vai dizer no final deste livro. Ele diz que ideias novas, na verdade, não são novas. Muitas delas são velhas, ideias velhas colocadas em lugares errados. Além disso, a educação está errada, que é um tema que Chesterton vai se aprofundar bastante neste livro. E vai dizer que a educação moderna está errada, porque ela inverteu toda a ordem natural da educação. A educação moderna quer exigir que a criança produza o seu próprio leite. Quando eles dizem que a educação é um processo que vem de dentro e não de fora, é basicamente isso que eles estão querendo dizer. É como dizer que a criança deve produzir o seu próprio leite. O que é típico de uma abordagem socio-interacionista, e aquilo que nós já sabemos aqui no Brasil sobre a pedagogia de Paulo Freire. E Chesterton dirá também que educação é autoridade. Educação é inseparável da autoridade. Não existe educação sem dogma, sem autoridade. E até os que tanto criticam isso, que tanto criticam a autoridade, não sabem educar sem autoridade. Simplesmente porque isso é impossível. Além disso, segundo uma alegoria do livro, Chesterton vai dizer que Hutch e Goethe estão errados, que ele se refere ali aos socialistas e aos metacapitalistas. Estão errados porque a finalidade do homem não é o dinheiro. O homem não deseja o dinheiro, embora o busque muitas vezes ardentemente. O que o homem deseja é um lar. Por fim, muitos estão errados porque tentam modificar a alma humana para que ela se adapte às circunstâncias. Ao invés de adaptar às circunstâncias humanas, a alma humana, que é a única lógica que faz sentido. Podemos concluir, portanto, segundo o próprio Chesterton, que a liberdade que nós precisamos reivindicar não é a liberdade de trabalhar, no caso de nós mulheres, não é a liberdade de fazermos o que quisermos na hora em que quisermos, nem tampouco a liberdade de construirmos um novo modelo e padrão de família. A liberdade que precisamos e devemos reivindicar é a liberdade de restaurar, a liberdade de restabelecer, porque as causas perdidas são exatamente aquelas que poderiam ter salvado o mundo. Os grandes ideais do passado fracassaram, não porque tenhamos sobrevivido a eles, mas porque não foram vividos o bastante. A humanidade não transpôs a Idade Média. Fugiu dela em demandada. O ideal cristão não foi julgado e considerado deficiente. Foi considerado difícil e deixado em julgado. E sabe o que há de mais errado com o mundo? Errado é não nos perguntarmos o que é certo. A crise que vivemos consiste basicamente no fato de que quase ninguém mais está falando o que é certo. Diante disso tudo, alguns poderiam perguntar, mas então, o que poderia haver de certo? Seria a simplicidade do princípio da domesticidade. A casa ideal, a família feliz, aquela instituição mais antiga que a lei, e da qual o Estado se mantém fora. Não, não é à toa que Chesterton dizia que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, com os seus filhos comuns. É triste pensar que a maioria daqueles que combatem essa instituição do lar nunca puderam viver nela realmente. e ver nela o que há de tão extraordinário, essa simplicidade. Por mais que o homem possa negar, é o lar que o homem deseja. Convido você a ler essa obra, O que há de errado com o mundo, para deparar-se com o que é óbvio hoje, mas que na época de Chesterton não era tão óbvio assim. Indico muito essa obra e espero que vocês possam aproveitar também nessa leitura, como eu aproveitei, e pensando, este livro foi escrito por um profeta. Espero que tenham gostado dessa resenha também. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Salve Maria!